Eu descobri que o meu marido está apaixonado por um novo alguém. E o pior, sinceramente, não foi nem isso. O pior foi descobrir quem é esse alguém que o meu marido de repente ficou louco, apaixonado, fascinado, ao ponto de me pedir o divórcio depois de 20 anos de casamento. Vocês vão ficar perplexos assim como eu fiquei. Quando eu conheci o meu marido, eu ainda ia completar 18 anos de idade. Ele, 20 aninhos, na flor da idade ainda, muito bonito, muito atraente, muito esforçado, trabalhador e muito estudioso. Foi isso que mais me chamou a atenção. Quando a minha família o conheceu, nossa, os meus pais ficaram encantados. E a minha mãe, toda feliz, toda orgulhosa, disse pra mim, Nossa filha, você merece um homem como esse. Ele lembra muito o seu pai. É um homem de verdade. É um homem esforçado. É um homem que será um bom pai. Eu nunca esqueci as palavras da minha mãe. Começamos a namorar. Continuamos a nossa vida estudando, com foco nos objetivos. Namoramos por dois anos e meio. Até que ele me pediu em casamento. Foi o dia mais especial das nossas vidas. E com quatro anos de relacionamento, após concluirmos a faculdade, nos casamos. Nesse período, ele já trabalhava, eu também. E nós conseguimos comprar o nosso primeiro AP. Um AP pequenininho, um quarto e sala. Mas era nossa casa. Os nossos pais também ajudaram, tá bom? Eu estava muito feliz. Eu estava realizando um grande sonho. Os primeiros anos foram incríveis, como todo casamento. Amor, paixão, desejo, realizações. Três anos após o nosso casamento, eu engravidei. Nosso primeiro filho nasceu. E esse homem parecia mais apaixonado do que nunca. Ele só falava nesse menino. Que seria jogador de futebol. Que ele iria fazer o melhor por nosso filho. Que o nosso filho estudaria nas melhores escolas. Eu lembro disso tudo. E eu sinto tanta saudade. Eu ainda lembro da alegria no olhar desse homem. E quando eu contei pra ele que eu estava grávida, ele ficou tão feliz. Ele ficou tão contente. Eu lembro que eu chorei tanto. Mas eu chorei tanto de alegria. Eu agradeci a Deus pelo homem que ele tinha colocado na minha vida. Pelo marido incrível. Pela pessoa maravilhosa. A gente praticamente nunca tinha brigado. A gente tinha algumas discussões bobas. Por ciúmes, talvez, da minha parte. Mas nada demais. Ele sempre me respeitou. Sempre foi muito doce comigo. Muito romântico. E eu era a pessoa mais feliz desse mundo. Nosso filho nasceu. Nos tornamos pais. E ele só me surpreendeu. Depois de dois anos, eu engravidei novamente. E agora uma garotinha. O meu maior sonho estava sendo realizado também. Porque eu sempre quis ser uma menina. E a gente tinha conversado, eu e meu marido, que enquanto eu não conseguisse uma menina, a gente ia tentar. No máximo, até quatro filhos. Para que ambos estivéssemos felizes. Mas aconteceu rápido, graças a Deus. E paramos aí. Um casal. A minha filha é linda. Os olhos do pai. E a nossa família sempre foi maravilhosa. Por muitos e muitos anos. Nossos filhos estudaram. Fizemos de tudo por eles. Eu sempre trabalhei muito. Meu marido também. Nunca faltou nada dentro de casa. Não somos ricos. Mas a gente tem uma vida confortável. Pelo menos tínhamos até então. Depois de muitos anos. A minha filha com 17 anos. O meu filho já maior de idade. Trabalhando. Estudando também. O meu casamento parece que esfriou um pouquinho. Para mim era normal. Depois de tantos anos. Não tem como ficar naquela paixão. Naquele amor todo. Mas eu sempre continuei admirando o meu marido. Nunca olhei para outro homem. E eu tinha certeza que o meu marido também me amava muito. E que sempre foi fiel. Pena que eu estava errada. O meu marido começou a se distanciar de mim. E da nossa família. A primeira coisa estranha que aconteceu. Foi ele ficar até tarde no trabalho. No escritório. Dizendo que a demanda estava alta. Muitos casos. Muita coisa para ele resolver. Mas eu não desconfiava de nada. Caramba. Depois de tantos anos. O meu marido mentir para mim. Não. Eu? Depois de tantos anos sentir ciúmes. Para que isso? Ele é um pai incrível. É um marido maravilhoso. Olha a nossa família. Era o que eu pensava. Até que chegou um dia. Que o meu marido. Ele me disse que teria que viajar a trabalho. Viajar a trabalho? Viajar a trabalho? Como assim? Você trabalha em escritório. Não meu amor. A empresa conseguiu um caso grande. Um caso com uma empresa. Que não é aqui nessa cidade. E eu junto com a equipe. Nós teremos que acompanhar tudo de pertinho. Tudo bem. Ele me convenceu. E ele fez essa viagem. Três dias. E depois disso. Ele começou a dormir fora. Porque ele dizia. Que tinha que acompanhar esse caso. Era um caso longo. Demorado. Que levaria meses. Tudo bem. Vá trabalhar meu amor. Mas ele continuava. Sendo um bom marido para mim. Quando ele começou a viajar. Ele até voltou a ser. Mais presente. De certa forma. Sempre me agradava. Sempre que ele viajava. Ele me fazia chamada de vídeos. Me ligava muito. Trazia sempre lembranças da região. Não tinha por que eu desconfiar. O meu marido realmente estava viajando. Estava trabalhando. E ele voltava para casa. Quando ele voltava. Ele me contava tudo o que acontecia. Nesses últimos dias. Que tinha acontecido por lá. Não tinha como eu desconfiar. Tudo bem. A vida continuou. O meu marido depois. Ele parou de viajar por um tempo. Depois voltou. Enfim. Isso se tornou algo comum. Dentro do nosso casamento. Enquanto isso. Os meus filhos. O garoto já estava noivo. E a minha filha. Estava namorando na porta. Como nós falamos por aqui. Ela já tinha quase um ano. Com esse garoto. O garoto tinha 20 anos. A minha filha 17. Era um garoto maravilhoso. O que a minha mãe disse para mim. Lá atrás. Quando eu conheci o meu marido. Eu disse para a minha filha. Que eu estava muito feliz. Ela estava namorando com um homem. Um rapaz incrível. Um homem trabalhador. Muito estudioso. E muito educado. Esse jovem. Me tratava tão bem. Era tão gentil comigo. Para vocês terem ideia. Quando ele sabia que eu ia fazer compras. Que eu ia para o mercado. Ele se organizava para ir comigo. Ele queria me ajudar. Ele queria me dar carona. Ele queria fazer de tudo. Por mim. E pela minha filha. Era um genro que eu tinha pedido a Deus. O namoro deles. Foi indo para frente. Um ano. Um ano e meio. Estava firme e forte. A minha filha completou a maioridade. Dizia para mim. Que estava apaixonada. E que depois que ela se formasse. Ela também se casaria. Com esse namorado dela. Que era o sonho dela. E o dele também. Eu estava feliz. E o meu marido. Que achava disso tudo. Meu marido estava muito feliz. Muito orgulhoso. Ele amava demais. Tanto a noiva do nosso filho. Como o namorado da nossa filha. Esse genro que tomou conta do meu coração. Inclusive. O meu marido e esse genro. O namorado da minha filha. Eram bem próximos. Os dois saíam para jogar bola juntos. O meu marido conseguia um estágio. No trabalho dele. Para o genro. Eles trabalhavam juntos. Um o turno todo. Meu marido no caso. E o meu genro meio turno. Porque ele ainda estudava na faculdade. E eu estava realmente feliz. O meu marido tinha parado de viajar. Estava mais presente. A família sempre reunida. Os dois passeavam sempre também. Quando não estavam os três. A minha filha. O meu marido. E o namorado dela. Estavam sempre. O meu marido. E o namorado da minha filha. Os dois iam shoppings. Os dois iam fazer compras aqui para casa. Muitas vezes. Organizavam churrasco. Organizavam viagens. Passeios para todos nós. Era aquela coisa única. Era aquela coisa firme. Por um momento. O meu filho. Chegou a ficar com ciúmes. Do pai. Com o namorado. Da irmã. Para vocês entenderem um pouquinho. Como a relação dos dois. Era realmente intensa. E aí que vem a bomba. Depois de quase três anos de namoro. A minha filha chegou em casa desesperada. A minha filha estava devastada. E disse para mim. Que o meu genro. O meu querido genro. Tinha terminado o namoro com ela. O namoro terminou do nada. Do nada. Literalmente. Porque até dias atrás. Os dois estavam falando sobre casamento. Sobre o futuro. Como que de repente o namoro acabou. Acabou? O que aconteceu? Conversei com a minha filha. Indaguei. Questionei. Perguntei para ela. Se ela não tinha observado alguns sinais. O que é que esse namorado disse? E em lágrimas. Ela disse. Que ele contou para ela. Que ele estava apaixonado por outra pessoa. Que ele não tinha como continuar mais com ela. Que esse sentimento por esse alguém. Era muito forte. Era algo que ele não conseguia controlar. Que ele não ia mais se enganar. E que a minha filha. Merecia um homem de verdade. Ao lado dela. Que ela não podia. Nem devia ser enganada. Ele nunca tinha traído ela. E ele não faria isso. Então seria melhor terminar. E nada que ela fizesse. Ou dissesse. Iria mudar essa realidade. Ela me contou tudo isso. Chorando muito. Viu? Acabada. Devastada. Eu entrei em contato. Imediatamente. Com uma amiga minha. Que faz terapia. Que é psicóloga. Preocupada. Porque a minha filha estava fora de si. Só para vocês entenderem a situação. Ok. Fiquei assim me questionando. Liguei para ele. Porque nós tínhamos amizade. E ele até me disse assim. Tia. Me perdoa tia. Mas. Vocês não merecem isso. Eu não quero falar mais nada. Eu fiquei preocupada com ele. Ele estava muito arrasado também. E ele não quis entrar em detalhes. Mas em nenhum momento. Eu desconfiei. Que o pior ainda estava por vir. O namoro acabou. A minha filha viveu dias de lutos. Começou a fazer terapia. Eu e o pai dela. Acolheu. A acolheu. Ajudou a nossa filha. Fez de tudo para que ela ficasse bem. Ficasse melhor. Depois de 15 dias. 15 dias. Que isso tudo aconteceu. A minha filha estava melhorando ainda. Fazendo acompanhamento. Tomando medicamento. O meu marido me chamou para conversar. Saímos de casa. Fomos para uma praça. Aqui em frente tem uma praia. Que era o nosso local favorito. Tomamos uma água de coco. E ele começou a abrir o coração dele para mim. Começou dizendo o quanto eu era incrível. Me agradeceu por todos os anos de felicidade. Pela família maravilhosa que eu tinha dado para ele. E eu comecei a ficar preocupada. Como assim? É uma despedida? O que está acontecendo? A minha paz. Ela evaporou. Eu comecei a ficar nervosa ao nível extremo. Olhei para ele com a sensação ruim. Sentindo que algo ia acontecer. E perguntei. O que está acontecendo? O que você quer me dizer? Pare de enrolar. Eu estou ficando angustiada. Me conte o que foi. E aí ele disse para mim. Eu quero o divórcio. Eu quero colocar um ponto final no nosso casamento. Foi bom enquanto durou. Eu não vou dizer que eu não te amo porque eu estaria mentindo. Eu te amo sim. E sempre vou te amar. Mas nesse momento. Nessa fase da minha vida. Eu preciso e vou seguir um outro caminho. Um caminho longe de você. Nossos filhos estão criados. Eles vão seguir em frente. A nossa filha passou por uma situação difícil. Ela vai conseguir superar. Eu tenho certeza. E você é uma mulher incrível. Uma mulher independente. Se você desejar. Você vai conhecer alguém especial. Viver um novo amor. Uma nova paixão. Mas eu. Eu não posso continuar mais ao seu lado. Eu não quero mais. Eu não consigo mais. Eu tenho novos planos. E provavelmente eu vou embora daqui. Gente do céu. O meu mundo parou nesse momento. Eu olhei nos olhos do meu marido. Nesse momento já. Eu em lágrimas. Detalhe. E eu disse para ele. Como assim? Não é possível. Primeiro. O namoro da nossa filha. Agora o nosso casamento. Fizeram amarração para a nossa família. Para destruir a nossa família. Foi isso? O que aconteceu? Me explique. O que é que eu fiz? Como assim você não quer mais continuar? Como assim você me ama? Mas você quer seguir um novo caminho? Não. Tem algo estranho. Você ama outra pessoa. É isso? Você está apaixonado? Quem é essa mulher? Como que isso aconteceu, meu amor? Eu errei. Eu deixei você carente. Eu não fui a esposa ideal que eu deveria ser. Comecei a me culpar. E ele disse que não. Eu sou perfeita. Eu sou perfeita demais para ele. Que eu não fiz nada de errado. Que eu não devia me culpar. Que o culpado era ele. Ele se permitiu cair em tentação. Ele se permitiu ter novas experiências. E acabou que ele gostou. E ele percebeu que ele estava se fechando para o verdadeiro mundo dele. E assim foram as palavras dele, tá? Há muitos anos, era como se ele estivesse dentro de um armário de um guarda-roupa. E literalmente, ele estava saindo do armário. Para resumir a história, o meu marido contou para mim que antes dele me conhecer, ele não sabia se ele gostava de mulher ou de homens. Mas ele nunca tinha experimentado se envolver com outro homem. Ele tinha se envolvido comigo, com as outras mulheres, casou comigo. E ele era feliz. Até que ele conheceu o namorado da nossa filha. Sim, gente. O meu marido estava apaixonado pelo ex-genro dele. O garoto que ia casar com a nossa filha. O garoto que tinha destruído o coração da nossa menina. Os dois se apaixonaram de repente. O garoto percebeu que ele realmente não gostava da nossa filha e gostava sim do pai dela. Esse garoto já tinha se envolvido com homens no passado. Não tinha contado nada disso para mim, nem para minha filha. E o meu marido estava saindo do armário. Porque através desse ex-genro, ele descobriu que ele pode ser quem ele é. Ele pode viver o que ele quer viver. Depois que ele conheceu esse garoto, ele tinha entendido que ele não precisava mais se fechar para os verdadeiros desejos e vontades dele. Acreditem quem quiser. Quando o namorado da minha filha terminou com ela, foi porque o meu marido e ele tinham conversado, tinham deixado claro um para o outro o que sentia. Quando o meu marido fez aquelas viagens, em muitas delas, o garoto estagiário, o meu ginro, foi com ele. Os dois passaram a se envolver. Os dois se apaixonaram e entenderam que um nasceu para o outro, independente da diferença de idade. Assim, ele terminou com a minha filha, o meu marido deu um tempo e terminou comigo também. Só que aí o meu marido maravilhoso, ele fez um pedido. Ele me fez um pedido muito especial em prol da nossa filha. Inicialmente, ele não queria que eu contasse para a nossa filha que ele estava apaixonado por um homem e ele iria me deixar e iria ficar com o ex-namorado dela. Agora, eu poderia aceitar um pedido desse? Será mesmo? Diante da minha dor, eu tinha que pensar no meu marido e na minha filha antes de pensar em mim, porque eu estava sofrendo demais, eu estava sendo duplamente traída, eu fui enganada durante anos da minha vida. Anos. E eu disse para ele o seguinte, meu querido, isso eu não posso fazer por você. Ou você cai na real, entende que você está ficando maluco, esquece esse garoto, foca na nossa família, faz a gente dar certo de alguma maneira. E seguimos em frente, em paz e apoia a nossa filha. Ou você segue a nossa vida, sabendo que você vai perder não apenas uma esposa, mas uma filha também. Porque eu tenho certeza que a nossa filha nunca mais vai querer olhar no seu olho, na sua cara. O nosso filho, ele é muito paz e amor. Ele vai entender e ele vai talvez até te ajudar, te apoiar. Mas a nossa filha não. Eu conheço a nossa filha e você também. Você sabe disso, né? Você está disposto a arriscar o amor da sua filha por essa paixão, uma paixão fútil por um garoto. E ele disse para mim que sim. Que não era fútil, que não era algo irreal, era amor. E que ele tinha passado muito tempo pensando, avaliando, analisando tudo isso. Que ele não estava falando tudo isso da boca para fora, não. Ele iria seguir a vida dele, infelizmente, com ou não o meu apoio, com ou não o amor da nossa filha. E ele estava falando sério, viu? O meu marido, até então meu marido perfeito e maravilhoso, ele jogou tudo para cima em prol desse garoto. O garoto que até dias atrás, meses atrás, era um filho que eu tinha. Um filho, um terceiro filho, que seria o marido da minha filha. Quando eu contei a verdade para minha filha, eu precisei contar para ela a verdade dentro de uma sessão de terapia, com a ajuda da minha amiga, porque eu não tinha forças para fazer isso sozinha. Eu conversei antes com essa terapeuta. A minha filha, ela achou que eu estava mentindo. A minha filha voltou a estar casero. Foi uma fase muito difícil. Eu tive que esquecer a minha dor para ajudar, curar a dor da minha filha. E como eu imaginei, o pai dela morreu para ela. O ex foi enterrado por ela. A minha filha emagreceu. Ela estava até acima do peso, ficou pele e osso. A minha filha caiu em uma depressão profunda. E eu culpei todos os dias o pai dela por isso. Eu não conseguia entender, nem aceitar, que o meu marido estava fazendo tudo isso com a gente. Eu não conseguia aceitar. A minha família foi toda desestruturada, assim, da noite para o dia. A minha filha ficou acabada. O meu filho ficou decepcionado também com o pai. Ainda fala com o pai, mas foi muito difícil. E eu fiquei sem saber o que fazer. O meu ex-marido cumpriu com a palavra dele. Ainda tentou conversar com a nossa filha. Foi até a nossa casa, conversou com o meu menino. E o meu filho, ele disse para o pai que ele estava magoado, decepcionado. Mas ele não iria julgar. Mas a minha filha, não. A minha filha gritou na cara do pai. O senhor está morto para mim. O senhor destruiu a minha vida. A vida da minha mãe. O senhor acabou com a nossa família. E eu espero que o senhor seja muito infeliz. E pague caro por essa escolha. Ele saiu de lá chorando. Eu nunca tinha visto o pai dela assim. Foi muito difícil. Foi muito doloroso. E para finalizar a nossa história. Ele realmente ficou com o ex-namorado da minha filha. Os dois estão morando em outro bairro, bem distante daqui. Morando juntos. Praticamente casados, né? Não oficialmente, mas se moram juntos, estão casados. Se afastaram das redes sociais. Esse garoto ainda teve a cara de pau. De vir até aqui em casa novamente. Pedir perdão. Explicar a situação, a versão dele. Mas a minha filha só faltou destruir a casa. Os móveis da casa na cara desse jovem. E eu disse para ele. Me esqueça. Esqueça a minha filha. E nunca mais apareça por aqui. E eu disse para ele ainda o seguinte. Toda dor que você está causando em mim. E na minha família. Principalmente na sua ex. Você vai pagar com juros e correções. Tenha certeza disso. Se você acha que você vai ser eternamente feliz com esse meu ex-marido. Nossa, se preparem para a conta de vocês. Ele foi embora triste, arrasado. E nós precisamos seguir em frente. Faz um tempinho que tudo isso aconteceu. A minha filha, graças a Deus, depois de muita terapia, ainda segue se cuidando. Ela melhorou. Ela enterrou o pai. Realmente, ela diz para todo mundo que o pai dela morreu. Ela não quer nem ouvir o nome desse homem. Mas ela virou a página e faz de conta que ela só tem mãe. Continua trabalhando. Disse que por enquanto não quer saber de homem. Não quer se decepcionar de novo. E só Deus para seguir cuidando da gente, tá? E é isso. Essa é a minha história. Olá, meus amores. Como vocês estão? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de seguir aqui com o meu feedback, como de costume, eu quero conversar um pouquinho com vocês. Como vocês sabem, a maioria sabe, eu acredito. Eu sou jornalista, sou de Salvador, Bahia e amo contar histórias de vidas. Eu normalmente digo que eu sou contadora de histórias, que eu sou uma ferramenta usada a fim de compartilhar histórias de vidas. As pessoas entram em contato comigo e eu dou voz a essas histórias. Normalmente, aqui dentro desse escritório, que vocês já estão cansados de enxergar, e narro, leio, interpreto, conto uma história e no final eu trago a minha singela opinião, um conselho, um feedback, a fim de ajudar, né? Da melhor maneira possível, sempre guiada, sempre pedindo muita orientação a Deus para fazer isso. Porém, eu sempre tive um sonho. Eu sempre me imaginei entrevistando pessoas com histórias de vidas fascinantes, histórias inspiradoras, e junto com essa pessoa, a gente colocar tudo dentro de um vídeo e a gente levar essa história mundo afora, no caso aqui através do YouTube. Porém, não trazendo essa pessoa para sentar aqui comigo e bater um papo. Diferente, tá? Não dessa forma. A forma que eu quero e a forma que eu espero realizar é eu ir até você, eu ir até essa pessoa que deseja contar a sua história junto comigo, aparecendo no vídeo, e juntos a gente bater um papo descontraído, você me mostrar um pouco da sua vida, um pouco do seu empreendimento, um pouco da sua história, um pouco da sua região, um pouco da sua plantação, se for assim, né? O caso da sua história. E no final de tudo, a gente transformar esse bate-papo em uma história inspiradora, em um vídeo bem amarradinho, que possa inspirar, motivar e ajudar pessoas por esse mundão aí. Então, este é o projeto que eu estou com muita vontade de colocar em prática, eu sinto que faz parte do meu propósito e eu conto muito com vocês. Porém, deixa eu explicar para vocês como que isso vai ser. Eu quero começar dizendo que isso não vai mudar esse canal. Ou melhor, tudo isso vai acontecer em um novo canal. Eu vou montar, estruturar um canal próprio, destinado para esse novo projeto. O projeto que a Pri vai até essas pessoas, vai conversar com essas pessoas ali, frente a frente, com a câmera ligada, e juntos vamos contar essas histórias. Porém, não histórias de traições, não histórias de chantagem, não histórias terríveis. Apenas histórias inspiradoras, motivacionais, histórias que despertem na gente algo bom, que nos emocione, que faça a gente refletir sobre a vida, que faça a gente parar e pensar, caramba, eu reclamo tanto da vida, né? Olha essa pessoa, tudo que essa pessoa passou, tudo que ela lutou, tudo que ela fez para sobreviver, ela venceu, eu também posso vencer. Ou aquela história de amor fascinante, de um casal que já tem aí 20, 30, 40 anos juntos, passaram por muitas coisas, criaram muitos filhos, e hoje sentem orgulho da trajetória de vida deles. Aquela pessoa que foi para o interior, começou do nada, e hoje tem uma casa, gosta da sua vida, tem a sua plantação, continua trabalhando muito, é guerreiro, é guerreira, e quer ensinar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, que é possível trabalhar duro e ser feliz. Enfim, eu acho que deu para vocês entenderem qual o formato de história que eu quero, que eu preciso, e que eu peço desde já, que vocês que estão aqui nesse canal, que moram em Salvador, região metropolitana, região metropolitana, regiões próximas aqui da nossa cidade, da nossa capital, você mora em um interior, aqui da Bahia, um interior que, no máximo, tem 200 quilômetros de distância aqui da cidade, de Salvador, entre em contato comigo, que eu vou até você. Você tem uma tia, uma avó, um pai, um tio, um parente, um amigo, que tem uma história linda de vida, de muita luta, de superação, que vale a pena ser contada aqui? Peça para essa pessoa conhecer o meu trabalho, me mandar um e-mail, que a gente vai agendar um bate-papo, e em breve eu vou viajar para contar essa história para todos vocês que vão acompanhar esse novo canal. Então, meus amores, antes de tudo, eu peço muito pelo apoio de vocês, vocês que gostam desse tipo de história, me ajudem, vamos fazer esse novo canal atingir o maior número de pessoas possíveis. Como eu já disse, a proposta é diferente, então, nesse novo canal, que em breve eu vou divulgar para vocês, apenas quem gosta desse tipo de conteúdo. Eu não quero focar em números, eu quero focar realmente em pessoas, que gostam desse tipo de histórias, que estarão lá para ajudar, para comentar, compartilhar, curtir, e assim a gente possa conseguir sempre novas e melhores histórias. Tem alguém? Conhece alguém? Indique essa pessoa, me chame no Instagram, me mande um e-mail, para que a gente já comece a agendar. Por quê? Inicialmente, vamos trazer uma história inspiradora por semana, porque eu preciso viajar, me organizar, reunir a equipe, provavelmente o maridão, o irmão, para que eles possam me acompanhar, a fim de captar essas imagens, esse bate-papo, essa conversa, e a gente possa produzir um conteúdo legal e bem interativo e divertido para vocês. Então, é esse o recado, esse é o novo projeto. Eu espero começar no início do ano que vem, 2025. Eu espero que vocês gostem dessa novidade. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham. Deixe aqui para mim, se você quer participar, se você quer que eu te visite. Lembrando, inicialmente, eu não posso viajar para qualquer lugar do Brasil. Tem que ser dentro aqui do nosso estado da Bahia, regiões perto da capital, que é Salvador, onde eu moro. No máximo, 200 quilômetros. Eu vou selecionar e aprovar histórias inspiradoras, motivacionais, histórias fortes, histórias que façam a gente brilhar, os nossos olhos brilharem de alegria, nos emocionarem, né? De certa forma, eu vou até a sua casa, a gente vai sentar, bater um papo, ligar uma câmera e gravar a sua história. Esse é o novo projeto. E agora eu estou curiosa. Você é daqui da Bahia? Você é daqui de Salvador? Você mora perto da capital? E você tem uma história que deseja que eu conte aqui no canal, junto contigo? Ou melhor, você deseja me receber na sua casa? Conta aqui nos comentários ou me chama no Instagram, que eu já estou selecionando as primeiras histórias, tá bom? Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês gostem dessas novidades, que vocês possam me apoiar. E diz aqui para mim também, você achou o que desse novo projeto? Você vai acompanhar o meu trabalho nesse novo canal? Você vai fazer parte dessa nossa terceira família também? Você tem uma história que você deseja que eu vá até você para contar junto contigo? Tem sugestões? Tem alguma dica para esse novo projeto? Deixe aqui nos comentários que eu vou amar saber, tá bom, meus amores? Então é isso e vamos continuar com o feedback da história. Amiga, eu sinto muito por tudo isso, por toda a dor que você sentiu, que a sua filha sentiu, que a sua família como um todo sentiu. Não tem como ser fácil. Eu tenho certeza que muita gente vai ficar surpreendido negativamente com todo o enredo da sua história. Uma história real, que deixa a gente assim sem palavras, perplexos. O seu marido, ele fez a escolha dele. Ele escolheu seguir em frente e eu acho que o pior erro dele foi ter se envolvido com esse garoto que no momento era namorado da filha dele, da filha de vocês, enquanto estava casado. Eu não entendo por que as pessoas escolhem trair. Sentiu que quer viver uma nova experiência, está apaixonado por um outro homem, por uma mulher, termina o casamento, depois faz o que quiser. Mas trair a pessoa que está contigo há tantos anos, que se dedicou tanto a ele como você, é uma dor imensa. Mas é isso, meu amor. Hoje eu não vou me estender. Sinta-se abraçada e acolhida por mim e por todos. Vou deixar o espaço para os nossos amigos e amigas. Eu vou orar por você para que Deus siga te dando força, Deus siga te guiando, te protegendo, cuidando tanto de ti como da sua filha. Que ela possa no futuro se permitir recomeçar, conhecer novas pessoas, namorar, viver. Ela não pode generalizar. Nem todo homem será como o ex dela foi. Ela tem que se permitir viver e escrever novas histórias. Porém, no tempo dela, no momento dela, quando ela estiver curada. Que Deus te guie, te oriente. Mais uma vez, muito obrigada. E vocês, amigos e amigas do canal, o que vocês têm a dizer para essa nossa amiga? O que vocês acharam dessa história? Deixe aqui nos comentários que vamos amar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, beijos de luz, tchau, tchau. Tchau, tchau.